Em primeiro lugar, marcar este dia tão importante para todos os estudantes portugueses e também para celebrar a escola pública. A importância que ela tem para que todas as crianças das diferentes origens socioeconómicas possam ter um ensino de qualidade e poderem crescer como adultos bem qualificados para ter uma vida decente. E é isso que nós aqui quisemos fazer, marcar este dia e celebrar a escola pública.